Fala pessoal seja todos bem vindo a mais um vídeo trago para vocês mais uma opção boa de compra dessa vez entre Calcaia do Alto e Cotia, chacra de alto padrão, 1.800 metros de área construída, 3.762 metros da área toda da chacra chacra torcecada de muro, estamos mais ou menos a 2 km da cidade de Calcaia do Alto para quem procura uma chacra de alto padrão, design diferenciado dessa chacra, chacra torcecada de muro nessa chacra já tem rede de internet de fibra ótica, água da Sabesp, estamos vendo agora a imagem aérea dessa chacra, né pessoal, campo de futebol, piscina, aqui te possui a casa grande, no caso a sede e tem mais uma casa do lado ali, que seria hoje a casa do caseiro, mas dá para fazer mais uma coisa ali, tem mais utilidade né, estamos aqui o acesso a estradinha de terra mais ou menos 200 metros da pista, quem procura uma chacra desse perfil, documentação e escritura, a chacra já tem escritura, já está tudo legalizado né, possibilidade de fazer financiamento, proprietário também aceita o imóvel de menor valor como parte de pagamento também, a gente tá aí aqui para estudar várias propostas de vocês pessoal, quem gostou da chacra, que é procurando essa região de calcaia do alto, de cotia aqui, tem uma área verde que pressiona em volta da chacra, casa com uma estrutura bem legal pessoal, fica até o final do vídeo, vocês vão ver como que é o padrão dessa chacra, foi falado que fica no loteamento aberto né, estamos vendo agora a piscina, ela é 8,50 por 7, estamos vendo agora aqui a piscina, piscina de fibra, Fala pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje está com a versão boa de conta para vocês, essa chacra aqui ó, paraíso de chacra, aqui na região de calcaia do alto, chacra com escritura, olha o visual dessa chacra pessoal, olha o visual dessa chacra pessoal, chacra, quem quer uma chacra grande, aqui é uma opção boa pessoal, olha o visual dessa chacra, olha o padrão, o valor dessa chacra saiu 1 milhão e 800 né, tem a possibilidade de fazer pensamento também, bem legal pessoal, estamos aqui mais ou menos a 2 km de calcaia do alto, chacra do campo de futebol, piscina, bem legal pessoal, chacra de alto padrão aqui, vamos então pessoal conhecer a chacra né, percebemos aqui que toda a chegada que é investida de com revestimento de pedra, aí não faz barro, o carro consegue chegar sem problema nenhum, estamos vendo aqui a frente da chacra né, aqui na frente já temos, que é uma garagem para 4 carros, parte de cima ali, é a casa do caseiro, daí que eu não cheguei a filmar em cima, de volta da chacra, bastante vaso, bastante planta né, temos aqui do lado direito, esses coqueirinho aqui, a chegada fica bem interessante também, então tá em direção já, a casa sede, e tá mostrando para vocês o jardim aqui na frente, que eu achei bem interessante, o jardim na frente dessa chacra, esse jardim de vaso também, o valor da chacra é 1 milhão e 800, corteira fechada, estão vendo no sentido já, a frente da chacra, a casa da chacra né, a chacra toda varandada, o visual pessoal que exótico, o visual dessa chacra bem legal, a chacra com muita planta, muitas arvinhas em volta da chacra também, o prédio de flores né, olha o visual da entrada da casa aqui pessoal, que legal, lá no fundo já tá vendo a piscina, tinha falado que a metragem é 850 por 7, mas é 850 por 4, a metragem da piscina, na frente aqui tem essa grade aqui ó, diferenciada também, design bem legal, olha a estrutura aqui, feito para plantar as plantas aqui, ficou bem legal pessoal, na frente da casa, Gostei pra caramba dessa chacra pessoal, o design dela é diferenciado, lá no fundo já tem aquele quiosque, bota da piscina toda revestida com pedra, pedra mineira né, essa parte daqui da chacra aqui tá, tem as gramas né, gramada, lá na frente campo de futebol, aqui ó, tem essa área, vai chamar essa parte aqui dos coqueirinhos que imprecionam também, bem exótico essa parte aqui ó, e lá tá o campo, aqui tem esses coqueirinhos, bambu né, bambu, do lado, do lado direito já tem uns pregaude para as crianças, aqui na frente tem esse quiosque, bem legal, aqui os pregaude aqui, ali no fundo já tem mais uma, tem uma churrasqueira da parte da frente ali, vou estar mostrando para vocês também, já tem churrasqueira, fone de pão, bem legalzinha também, estou vendo aqui a parte da churrasqueira né, estamos aqui, todas revestidas, na frente tem a piscina também, lembrando que essa chacra é completada também, ele aluga para evento, casamento, ou para família, cabe mais ou menos 30 pessoas nessa chacra, tem responsabilidade também, quem quiser alugar para evento também tem a possibilidade, então pessoal, vamos estar agora entrando na parte interna da casa, eu achei interessante a entrada era, o design dessa porta pessoal, a parte de cima aqui ó, tem um design diferenciado, vamos estar agora sentindo a sala, aqui tem duas salas de jantar, uma sala de estain do lado direito aqui, tem areia também, vou estar mostrando o seu design aqui ó, o design desse forro, todo com luminária, aqui em cima tem um design diferenciado também ó, com pedra, bem legal, o design dessa casa, impressiona bastante pessoal, aqui do lado direito, tem essa sala de estar, vou estar mostrando para vocês, ali no, aqui tem um bacãozinho aqui, cheio de pedra, o beiral aqui feito de madeira, o design bem legal, vai estar agora aqui na frente, vai ter já uma, uma areia na frente lá ó, vou estar mostrando para vocês, com detalhe, vou estar mostrando aqui, essa sala de, de jantar né, aqui tem mais do lado, esquerdo tem mais um, eu vou estar mostrando para vocês, daqui a pouco, o tamanho dessa sala pessoal, vou estar descendo agora, aqui mostrar para vocês, essa lareira aqui, a lareira diferenciada, decoração, bem colonial pessoal, vamos ver agora, aqui temos aqui uma, adega né, com as bebidas, temos aqui um balcãozinho, aqui também aqui, estamos indo agora, sentido já, a cozinha pessoal, cozinha, nossa parte, do lado direito, vai ter a, a cozinha, vamos estar conhecendo já, a cozinha, estamos agora entrando na parte da, parte da, da cozinha, estamos aqui, já entrando aqui ó, decoração, a cozinha é uma decoração bem, bem simples, a decoração né, interessante, a decoração, dessa cozinha, também pessoal, vamos ver aqui, esse armário, voltinho na parede, essa mesinha, também legal, acessa a porta, que leva para passar, a porta de vidro, e já, voltando de novo, ao sentido já, a sala, agora estamos vendo aqui, o banheiro social, que dá acesso, aqui, vamos estar agora, sentindo ao, escritório, que está nesse lado esquerdo aqui, um pouquinho desorganizado, mas, aqui é o escritório, vamos estar agora sentindo, já os dormitórios, são quatro dormitórios, aqui na, toda essa casa, esse quarto aqui, já tem a suíte, aqui, estamos entrando agora, que tem a banheira, do dedo massagem, né, tem um sauna também, aqui nessa casa, temos aqui, é, duas suíte, com, banheira, de massagem, essa aqui é a maior, apesar desse gabinete, também diferenciado, vamos estar agora, conhecendo essa parte aqui, esse quarto, os, piso de Poissonanato, tem essa escadinha, que leva acesso, a esse quarto, né, temos aqui, toda forrada a casa, com luminária no forro, então, se, quem tem esse acessinho, com a escada aqui, tem que dar acesso, para o pessoal, ver aí, descer na janela, para dar uma olhada, aqui, lá de fora, parte do jardim, tem esse corrimão, na parede, também, para ajudar o pessoal, a descer na escada, para o segundo domitório, pessoal, esse domitório, também, tem suíte, tem uma banheira, também, uma banheira, um pouquinho menor, vamos entrar agora, para ver, essa, essa suíte, o gabinete, o padrão, é parecido do outro, tem esse espelho, também, legal, aqui, parede, aqui, embaixo, está a banheira, é toda forrada, toda, é, iluminação, tudo embutida, no, no forro, estamos, agora, também, nesse quarto, seria o quarto, das, das crianças, um quarto, de hóspedes, daquela, um, design diferente, pessoal, e, um, outro, do, terceiro, do vitório, Aqui temos mais um banheiro social. Agora estamos vendo o quarto dormitório pessoal, esse cor de roupa aqui ó, artesanal, tudo aqui com a mão. Então, vamos lá. 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 Pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto